Uou! Salve, salve pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo aqui para o canal. E o assunto do vídeo de hoje são ofertas, promoções e cupons de descontos nesse mês de dezembro lá na GearBash. Afinal, tá se aproximando o Natal e é muito comum surgir várias ofertas e promoções legais nesse período. Lembrando mais uma vez, se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações e conferir aí na descrição do vídeo os links dos grupos do canal nas redes sociais, como Telegram, WhatsApp, Facebook, Twitter, porque nesses locais eu sempre que encontro algum cupom de desconto com uma oferta bacana, eu sempre estou compartilhando aí durante o dia todo. Então essa é a melhor forma aí de você encontrar um produto que você deseja com preço bem bacana. OnePlus 5T, por exemplo, de 128GB, hoje saiu aí abaixo de R$1.900, R$1.888, se eu não estou enganado, com película de proteção, mas geralmente são poucas unidades, nesse caso do OnePlus 5T foram 150 unidades, se eu não estou enganado, mas esgota assim rapidão. Então se você acompanha aí o canal nas redes sociais, não perde essas ofertas, porque sempre que aparece eu publico lá e é a forma mais rápida aí de você estar sabendo das ofertas em primeira mão, até mesmo porque não dá para fazer um novo vídeo toda vez que surge uma oferta legal, não é mesmo? Então pessoal, sem mais delongas, vamos falar das ofertas que estão ativas aí no mês de dezembro, tem bastante coisa legal que de repente interessa em você. Então para dar início, bora para o computador aqui galera. Começando aqui pessoal, pelas ofertas aí do dia 12 do 12, 2017, best-seller aqui chamado, que vai até o dia 14 de dezembro. Nessa página aqui, você encontra os produtos que mais venderam na GearBest aí no ano de 2016, 2017. Aqui já de cara, o top 1, a gente tem o Xiaomi Redmi Note 4X a R$169,99. E aqui você pode navegar nas opções, nas categorias, com o 2017 best-seller, onde eu estou, telefones, smartphones, você vai ter aqui os mais vendidos, e vai encontrar preços bacanas para esses modelos aí, tudo sem cupom de desconto com compra direta, como o Xiaomi Redmi 4A, saindo por R$89. Mas um detalhe importante pessoal, que vale a pena citar, muita gente percebeu que os preços subiram no mês de dezembro, mas muita coisa não foi a loja que subiu, mas sim o dólar que subiu. Em novembro, no início de novembro, por exemplo, a GearBest estava usando o câmbio a R$3,20. Hoje eu fiz um teste aqui, está R$3,31. Ou seja, o preço em dólar, de repente, até manteve ou baixou um pouquinho, porém, com a diferença do câmbio, o produto em reais ficou um pouquinho mais caro. Mas dando sequência aqui, galera, aqui do lado direito você tem esse menu, que você pode navegar, como você pode verificar aí os tablets de PC mais vendidos, parte de rede, câmeras aqui, eu vi que tem a SJ7 Star, que é um preço bem bacana. É só você navegar, está um preço legal, sem cupom de desconto, por R$430,00 a SJ7 Star. Preço bacana mesmo, porque com cupom de desconto em novembro, que foi o auge dos descontos, já estava saindo na faixa de um pouquinho mais de R$400,00. Então está um preço legal. Além dessa página aqui, lembrando que eu estou deixando tudo na descrição do vídeo para facilitar a tua vida, tem ainda a página de ofertas do Natal, também estou deixando na descrição do vídeo, tem bastante coisa legal, que você tem que dar aquela peneirada, aquela filtrada, que você vai encontrar coisa legal com preço bacana. Só precisa tempo, né? Para dar aquela fuçada, como diz os antigos, né? Aqui do lado direito também você tem um menu aí, com as ofertas natalinas, ofertas relâmpagos, top, ofertas top, né? Top deals, né? Então você tem que dar aquela pesquisada, vai de impressão, impressora 3D a relógios, notebooks, tem muita coisa legal. Esse relógio aqui de pulso por R$56,29, enfim, tem que dar aquela pesquisada legal. Lembrando mais uma vez que está tudo aí na descrição do vídeo para facilitar a tua vida, os links diretos aí para essas ofertas. Dando sequência aqui, pessoal, tem uma página exclusiva aí para decoração de Natal. Claro, a gente já está no dia 12 de dezembro, não vai dar tempo de você comprar essa decoração para chegar para esse Natal. Mas vale a dica aí, de repente, você encontrar algum produto barato, já comprar para o próximo ano. Aí sim você já estoca e já vai ter uma decoração de Natal para 2018, com preço bem interessante e barato, e o ano que vem você não vai precisar gastar, né? Tem bastante coisa legal aí no sentido de decoração. Essa página eu também estou deixando aí na descrição do vídeo. Aí você dá aquela procurada com calma aí, sem maiores preocupações, que de repente você encontra bastante coisa legal aí para decorar a sua casa para o próximo Natal, porque para esse de 2017, se comprar, não vai chegar a tempo, né? Então, dando sequência aqui, pessoal, essas são algumas promoções bem legais de produtos novos que eu encontrei no site que vale a pena compartilhar com vocês. Por exemplo, essa câmera aqui, a Hexon, acredito eu, né? Que filma em 4K. Ela está em oferta aqui, em oferta relâmpago, por 69 dólares e 99 centavos. Aqui você encontra informação que são 5 unidades por dia, as 9 UTC. 9 UTC é 7 da manhã, horário de Brasília. Ou seja, às 7 da manhã, horário de Brasília, esse cupom aqui embaixo fica ativo. E as 5 primeiras pessoas que comprarem vão conseguir o desconto. Lembrando que como são 5 unidades, quem for rápido acaba garantindo. Lembrando mais uma vez que essa oferta aí vai do dia 11, né? Começou dia 11 ontem, dia 11 de dezembro, e vai até o dia 18. Eu estou deixando também na descrição do vídeo mais detalhes aí, com as regrinhas aí, e esse cupom de desconto para você tentar aí fechar essa câmera, de repente, com preço bem interessante. Depois disso, o valor da câmera vai para 89 dólares e 99 centavos, tá ok? Dando sequência aqui, vamos falar mais do que tem de oferta legal que eu encontrei. Ah, tem essa escova de dente que muita gente às vezes pergunta lá nos grupos do canal, nas redes sociais. Essa é uma escova de dente da Xiaomi, que normalmente está com promoção. É um produto novo, tá ok? E ela está saindo aqui com um cupom de desconto por 46 dólares e 99 centavos. Aqui não tem horário, o cupom está ativo. Deixa eu até testar. Aqui só está dizendo que as 300 primeiras unidades ganham um refil, que é a cabecinha ali da escova de dente, né? De graça. Deixa eu até colocar um buy now aqui, para a gente ver se está funcionando esse cupom. Esse cupom de desconto aqui se está indo com a questão do refil, tá ok? Não está aqui, eu até tinha colocado anteriormente. O cupom de desconto está ativo e já ainda está indo com o refil, ou seja, não vendeu 300 unidades. Então, se você quiser aproveitar, você insere o cupom de desconto aí, tem um desconto bacana para essa escova de dentes da Xiaomi. Bem, voltando para mim. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, somente para comentar a respeito aí das ofertas do dia 12 e do 12, que vão até o dia 14 de dezembro aí, com os produtos mais vendidos, best-seller da GearBash. Tem as ofertas aí dos produtos aí de Natal, tem produtos de decoração do Natal e tem esses produtos novos aí que também estão em oferta, em promoção. E lembrando, mais uma vez, na descrição do vídeo você encontra todos os links aí dessas páginas que eu comentei nesse vídeo. Tá já, pessoal? Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. E claro, qualquer dúvida, mande seus comentários abaixo, compartilhe o vídeo, participe aí dos grupos do canal nas redes sociais. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e nos encontramos no YouTube. Fui!